Honey Beer da Heimer. Vamos provar? Fala galera, Ricardo. Bora provar uma cerveja feita com mel. Essa Honey, bora provar, ver o que ela tem. Interessante é notar que essa Honey da cervejaria Heimer, ela é feita com mel e ela se posiciona como uma bebida mista, uma bebida alcoólica mista à base de cerveja e mel. Mas segundo a legislação que mudou no começo do ano passado, se eu não me engano, cervejas feitas com alguns insumos de origem animal, elas permitem, ou seja, a cerveja, ela passa a ser permitida ser chamada de cerveja também. Então mudou um pouquinho a legislação que favoreceu algumas cervejarias que trabalham com esse tipo de insumo, com esse tipo de curiosidade. Mas bora provar? Vamos lá. Cervejas da escola belga utilizam muitos adjuntos diferentes. Estou sem meu abridor oficial, então estou usando esse daqui de enfeite que eu ganhei de presente. Bacana, quebra o galho. Está aí, tampinha preta faz parte. A gente da cerveja caseira tem muito disso. Cerveja bem límpida, bem cristalina mesmo, parece até uma... Não é a comparação que você me fazia, mas parece uma cerveja como as comerciais que a gente encontra. Colaração, um dourado, um amarelo mais claro, com o colarinho bem branco, com baixa retenção. E a carbonatação também, né, lembra um pouco. Eu diria que lembra uma dessas cervejas comerciais que a gente toma. Faz aparência, né, claro. Vamos lá. No aroma. No aroma, dá para sentir um frutado proveniente da levedura. Tem também um tutti-frutti e um avinagrado, assim, perceptível, presente, mas não marcante. No paladar, uma cerveja leve, refrescante, que lava a boca, mas que deixa uma presença condimentada. Isso denotando uma carbonatação um tanto quanto mais alta, né, o gás, assim, um pouco mais em excesso. No paladar, ela tem um doce que eu posso atribuir a questão do mel, mas o mel, ele não é tão marcante. O sabor, assim, ele puxa para um... para um avinagrado, um pouquinho de mel, um pouquinho desse tutti-frutti também no próprio paladar, talvez um biscoito, talvez, né, do malte, talvez, por aí. Honey. Companhia Remer, desde 1915. Então, o rótulo, né, lembrando bem a questão do mel, a abelhinha, a própria colmeia ali embaixo, e remetendo a Companhia Remer, que é uma empresa que trabalha com alimentos, tem conservas ótimas. Minha filha adora beterraba ou pepira, são muito bons o palmito, então conservas realmente muito boas. Cerveja, eu acho que ainda precisa de um tempo de mercado para chegar lá. Mas, estou aqui falando, como eu tinha comentado antes, bebida alcoólica mista, à base de cerveja e mel. São 7% de teor alcoólico que não está tão presente na hora que a gente toma a cerveja. E são 18 IBUs de amargor, ou seja, uma cerveja que ela não tende mesmo para a questão do amargo. No caso, assim, do lúpulo, né, ela é mais da escola, é uma cerveja da escola belga, então, o que a gente sente? O frutado da levedura, a gente sente um avinagrado, que ele pode remender, pode ser de uma, de breta, né, brete. A cerveja aqui, ela está bem leve, talvez até puxando para uma saison, talvez. Pode ser uma base de saison com mel, pode ser. Cerveja de amarelo intenso, levemente opaca, não filtrada e com fino creme branco. dominado pelo mel e frutas amarelas. Mel, como eu falei, ele está bem sutil aqui, tu lembra um pouquinho, para quem já tomou uma cerveja carbonatada com mel, ao invés de carbonatada com açúcar invertido, com prime, dá para lembrar, dá para pegar aqui o mel. mas ele não é aquele mel doce, tá? Corpo médio e equilibrando o do sor do mel com o alto teor alcoólico. Acho que não. Acho que não. Acho que não está tanto assim. Uma coisa que eu lembrei agora, talvez ela possa lembrar um hidromel mais seco. Ela tem algumas características de um fermentado de mel mais seco. O que é o hidromel? O hidromel é um fermentado tipo um vinho branco, só que a base de mel. Então, pode ser que ele lembre um pouquinho isso, né? O hidromel com características mais frutadas também devido à levedura de cerveja. Pode lembrar um pouco assim. Galera, essa é a Honey da Hemmer. Assim, uma cerveja leve, alcoólica, tem a presença de mel sutil, bem sequinha, mas acho que a pegadinha de mel aqui que a gente esperava não tá tão tão presente. Não é ruim, mas acho que também não é boa. Galera, essa é a Honey da Hemmer, cervejaria Hemmer, companhia Hemmer. Eu acho que é colorado com o mel, é a Kauin, ela vale mais a pena do que essa Honey. Mas, fica aí a nossa avaliação. Valeu? Cheers! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto